Beneficiários do Bolsa Família que foram identificados como doadores, prestadores de serviços a campanhas eleitorais, candidatos com patrimônio incompatível com as regras do programa ou candidatos eleitos em 2020, tiveram o pagamento bloqueado ou cancelado pelo Ministério da Cidadania. Saiba agora o que fazer para regularizar a situação. Essas famílias tiveram seus benefícios bloqueados e cancelados e serão avisados por meio de mensagem do extrato de pagamento. Elas devem procurar o CRAS ou um centro de atendimento do Bolsa Família em seu município e realizar atualização cadastral. Informações detalhadas desse procedimento estão na Instrução Normativa nº 2, publicada no Diário Oficial da União e também já disponível no site do Ministério da Cidadania. É importante destacar que essa ação é parte do esforço do Ministério da Cidadania em aprimorar o cadastro único e com isso garantir que os benefícios do programa Bolsa Família cheguem de fato às famílias que mais precisam.